Não adianta ninguém vir me alfinetar e dizer Olinda, você grava os vídeos, uma seguida do outro com as mesmas roupas Não adianta eu me alfinetar, porque eu gravo assim, porque eu estou gravando todos no mesmo dia E se não for assim, não tem vídeo Então, vamos ao que interessa, que é Fiz umas comprinhas da Avon, da Avon Color Trend Da linha da Avon Color Trend Postei uma foto no Facebook Teve gente que me perguntou o que que era, o que que eu comprei Pra me falar um pouquinho mais E como eu sei que vocês gostam dessas resenhas Eu vim aqui mostrar o que eu comprei E o que eu achei das coisas que eu comprei Então, meninas, é o seguinte Comprei alguns produtinhos, tá? Não foram tantos, mas foram alguns e eu vim mostrar Vou começar com os esmaltes Falar primeiro desse preto aqui, ó É o Black Adoro esmalte preto Adoro pintar meu pé com esmalte preto E gostei desse esmalte O segundo esmalte é o desenho livre É um verde água lindo Com um toque, com um shimmer Fruta cor maravilhoso É um verde bem clarinho Então esse é o segundo esmalte O terceiro esmalte É um branco É um transparente com fundo esbranquiçado Mas é mais pro transparente Com um monte de shimmer É fruta cor Maravilhoso Pra pintar o pé Eu adoro Então de esmalte foram esses Aí eu comprei um batom Bafônico Que a Avon lançou E assim que a Avon lançou Que eu recebi o catálogo Eu falei Eu preciso desse esmalte Desse esmalte Oh meu Deus Eu preciso Deste batom Que é esse batom aqui Meninas Eu postei no Facebook As meninas ficaram doidas É o lilás luminoso Tá? Esse aqui Olha que roxo Lindo Olha que roxo Tudo Eu acho que não vai adiantar Eu fazer swatch dele Pra vocês Porque a minha câmera Não é uma câmera profissional E eu também Não estou interessada Em comprar uma câmera profissional Porque eu não faço vídeos De maquiagem Olha isso Meninas Eu sei que a imagem Ficaria muito melhor Mas No momento Não me convém Gastar com uma câmera profissional E Eu acho assim Pro tipo de vídeo Que eu faço Essa minha câmera Tá ótima O Os É De batom foi só esse Aí eu comprei Este Essa sombra Essa sombra Em bastão Na cor Sombra para olhos Qual é a cor? Qual é a cor dessa sombra? Grafite metálico Eu vou fazer o swatch também Mas não sei se vai Aparecer Ó Eu gostei bastante Dessa sombra Eu acho que eu vou usar Bastante Tá? Então da linha Color Pente Também Lápis alinhador Para olhos Na cor Azul E eu achei Ele super Pigmentado Olha isso Ó A gente passa Um pouquinho De nada Pente leve Ele é muito Pigmentado Eu adorei Esse lápis Meninas E uma coisa Ele é um mini Ele é um mini delineador Preto Absoluto Ele é um delineador Retrátil Ó A gente aperta E vai subindo Mas gente Eu achei muito pequeno O problema não é nem O tamanho Do produto Porque você Você rodando ele Ele fica com uma quantidade Boa Mas eu acho que Para aplicar Isso aqui é muito Pequenininho Eu não gostei A parte dos balmes Eu comprei dois balmes Da Da linha Color Trend Meninas Eu não sei se é lançamento Se já é de coleção passada Mas Eu estou numa fase meia Que eu estou viciada Em balmes Eu estou viciada Em hidratantes labiais E eu comprei Esse aqui De maracujá Tropical Ai gente Ele vem nessa latinha Linda Amarela Cheia de coraçãozinhos E aí Ele é assim Ai gente Fala se isso não é tudo Maracujá tropical Ai Isso tem um cheiro de Sabe na verdade Que isso aqui me lembra Doce de maracujá Tipo Um Uma calda de maracujá Ai Muito bom Isso aqui Não dá de comer Comprei esse Comprei outro balme Esse daqui É de Beijo de groselha Ai gente Esse daqui Também vem Uma latinha linda Azul Com coraçõezinhos E olha isso Ó Ele Gente Isso aqui tem um cheiro Ai Dá vontade de comer Esses balmes Então eu comprei Esses dois balmes Eu comprei também Um blush Um blush em pó Tá Todos vêm assim Nessa caixinha Eu comprei Um blush em pó Assim Da linha Color Trend Esse é na cor Pêssego E Olha que lindo Esse daqui é um blush Super coringa Que combina com Quase todos os tons De pele Principalmente com a minha Que é uma pele Que é uma pele morena Clara Combina bastante Então eu comprei Esse blush E eu comprei Um pó compacto Que vocês vão Da linha também Color Trend Que vocês vão falar Pra que você comprou Esse pó compacto Tão escuro Vou explicar Ó A embalagem é linda É branca Com escrito Os nomezinhos Pink Ó Vem com a esponjinha O espelho Tá Ó Vem com a esponjinha E Olha aí a cor Essa é a cor mais escura Da linha Esse é o Bronzer É Tem FPS 10 Tá Eu comprei Esse pó Pra fazer Contorno Tá Então é muito importante Quando a gente passa A base A gente fazer um contorno Tá Pra devolver É Vida ao nosso rosto Então por isso Que eu comprei Essa cor mais escura Esse tom mais escuro Mas na verdade Eu uso O tom Beige médio Tá Eu comprei esse daqui Escurão Pra fazer contorno Então é isso meninas Essas foram minhas comprinhas Da Avon Da linha Avon Color Trend Espero que vocês tenham gostado Beijos Não deixem de curtir o vídeo E se inscrever E até a próxima